E aí, Rod, como é que foi a aula de física? Ah, eu disse sempre. Um trem sai da estação A às nove, outro sai da estação B às dez. Ah, e por aí vai. Eu te entendo, meu amigo. O que eu não entendo é porque eles continuam usando o trem como exemplo. Eu mesmo nunca...